Música O pessoal lá de Pontal do Sul, do Barco Toy, acabaram de embarcar um galo Na realidade é um charéu branco, de 10 quilos Estão pescando apoitado com sardinha Conforme for se der tempo, hoje ainda nós vamos mostrar esse tipo de pescaria para vocês Como vocês estão vendo o galo aí na imagem, um baita de um peixe aí E tá aqui o bicho! Agora nós estamos corricando bem no lado de Tacolomis Então aquelas varas estão no suporte e nós estamos sabendo que a isca está navegando certinha Por quê? Porque a vara está semi-inclinada e está trepidando Quando ela começar a dar pulo para trás, é sinal que a isca enroscou numa sujeirinha qualquer, uma folhinha Ou na própria linha Então o material que eu trouxe é um material leve, o mesmo que eu uso para pescar roubá-lo Porque o Galileu já me falou que as sorocas não estavam muito grandes Aqui estão com uma varinha de 17 libras E o Galileu está com as varas já mais rápidas, mais duras e com linha 40 Agora nós estamos corricando com uma velocidade menor para achar qual velocidade o peixe está pegando melhor Por enquanto bateu três peixes, dois embarcados e um que escapou Mas diz o março e o marinheiro que vai bater dez horas, que horas são agora? Nove Nove, cinco para as nove Diz que dez horas vai bater E hoje está um dia bem propício, muitas vezes você pensa, não, sol forte vai pegar bastante peixe Muitas vezes o sol atrapalha o peixe, o peixe desce muito ou não vem por causa da luminosidade Ideal para mim é pescar no currículo a esse tempo meio nublado A água está limpa e você tem que mudar de isca até descobrir qual peixe que é Nós estamos usando iscas de cores opacas Nessa condição de água limpa e sem sol é bom usar isca com brilho Ali eu até tinha falado para mim, perguntando sobre luminosidade, se influencia na cor, influencia muito Então uma dica na teoria, água clara, opte com isca de cor clara Água escura é ruim para pescar, mas água meio turva, iscas escuras Dias sem sol, use iscas com brilho E dias com sol, água limpa, isca já com cores opacas Água clara, as cores predominantes são Branca, cabeça vermelha, azul, azul com prata E aquela roxinha que você está usando, né? Meu, roxinha azulada, né? É lançamento da rapala Então nós estamos dando giros em volta da ilha Muitas vezes o peixe não está em volta da ilha, ele está mais para fora, né? Então você tem que observar a natureza também Se você ver movimento de gaivotas, carapiras mergulhando na água Eles não estão tomando banho não, gente Eles estão se alimentando Então observe a natureza que aí já tem 70% da pescaria garantida Então quando está vibrando assim é sinal que a isca está trabalhando bem Mas não se esqueça, para corre cá é isca com barbela Outra modalidade de pesca muito praticada na região é a pesca da rodada Como essa embarcação está fazendo? O barco aderiva e eles estão provavelmente com jumping jig, com chedes, pindocando E arrisca pegar um peixe galo Já corricamos bastante Como vocês viram até agora, só dois peixes embarcados Como o Nelson Vasconcelos do barco Rodrigo pegou um galo também Nós vamos apoiar aqui Galileu trouxe sardinha Vamos tentar pegar um galo para nós Sabe que a última vez que eu estive aqui Eu peguei um galão de 40 quilos aqui Sobe dessa ou não? É É, 40 quilos Duas horas para tirar o bicho da água Só que ele não corria, né? Quando puxei assim, era um galão de combustível com um barco pergão Tinha 40 quilos Outro galo lá, ó Outro galo pegou lá Ó, e todas as embarcações aqui são as fishing Que a nossa patrocinadora MM Náutica revenda A embarcação mais vendida para pesca de mar aberto Pesca oceânica, né? Uma embarcação júlio com mais um peixão lá O material que o homem está usando é uma varinha no máximo é umas 20 libras, né gente? Um galo de penacho, tá vendo o penacho dele aí? Galinho pequeno, ó Parabéns, Josué O Galileu me deu um anzal de robalo Um empate mais ou menos de 30 centímetros E um pequeno giradorzinho Nós vamos usar com o sistema boiado Que é esse que eu vou mostrar para vocês agora E depois com chumbo Embarcação toy com um peixe E o Nelson acabou de fisgar outro aqui, ó Embarcação Rodrigo, ó Estamos pescando aqui na Laje Norte Ponto conhecido aí do pessoal que pratica pesca aqui Pelo jeito do Nelson não é tão grande assim O do toy não é tão grande O do Nelson é enorme Então você que não está acostumado aí com a pescaria oceânica Está ouvindo falar em cavalo, galo Nós não estamos em um sítio não Nós estamos pescando em alto mar Pega até porco aqui, né? Peixe e porco E a isca que nós usamos para o galo é milho Uma espiga de milho Você sabe que tem gente que traz ração para servar aqui, né? Ração? Ração Você vê? Estou falando brincando, mas eu já estou falando que traz ração para você Olha, isso que nós estamos usando é sardinha Sardinha inteira Dá ali, Nelson Olha lá, do outro lado pegaram um galinho pequeno na embarcação lá Galinho bem pequenininho E vai para a vida, olha Olha, isso que é bonito, olha É isso aí Manda para a vida Dá nele, galinho Dá nele A linha Zelo Está pescando com linha 0,30 Linha fina Uma varinha de 30 libras Olha, bicho bom Pela puxada ali É que ele vê a claridade E daí ele vai para baixo E esses peixes de forma arredondada É assim mesmo, gente É um suador para o caboclinho puxar o peixe para cima E é um galo bonito, hein? Opa! Parabéns, Nelson Olha só, gente Esse dá uns 6, 7 quilos, né? Na verdade é o charéu branco, né? Olha que peixe lindo Parabéns Lindo peixe Pesca no litoral paranaense Muita variedade de peixe E peixes grandes Peixes bonitos, né? Passa pelo olho da sardinha Puxa Dá uma meia volta Passa no lombo Se começar a roubar muito Vou pôr toco de sardinha, né? Dá uma esticadinha Só vamos largar o fundo Olha, só pode ser bicuda, viu? Porque Pegar na caída Sem telegrafar rápido É Ou sororocas também, né? Pode ser Cardume de sororocas que tem embaixo O galo ele pega de vez ou fica? Não Ele pega e leva Ah, então não é galo, né? Olha, gente Caiu no fundo já Estou sentindo Toc, toc Telegrafar É, bicudinha Bicuda Bicudinha Uma bicuda, gente A bicuda Primeira bicuda do dia Primeira bicuda Que estava roubando, hein? Olha a variedade de peixe Que você encontra aqui, ó Seja bem-vindo à bicuda Olha a boca dele aqui na boca dela pra mim É muito estressado esse peixe Na recolhida, viu, Calil? Na recolhida É, eu estava Provocando então Provocando Essa bicuda também já é adulta, né? É da família da Barracuda É um peixe que tem que ter cuidado, hein? Bem esguio Mas muito violento Primeira bicuda aqui no litoral paranaense nesse ano Merece uma foto, né? Mas aquele pessoal ali Tá aqui Tá passando Mel na isca, viu? Só bate pra isca deles Bicuda Olha lá a bicudona, hein? Quando a gente fala linha boiada Não é que eu tenho boia Tá sem chumbo, sem nada Então Ela fica A deriva Fica boiando, né? Vamos arremessar aqui pertinho Top dicas Pesca dinâmica Oferecimento WD40 Você sempre tem onde usar Agora há pouco Agora há pouco ensinei pra vocês O sistema tradicional de iscar a sardinha Vamos ensinar outro sistema Que eu acho que é mais pegador Também passa o anzol pelo olho da sardinha Puxa pro outro lado Agora eu vou mais ou menos na metade do corpo da sardinha E passo o anzol aqui, ó De um lado pro outro Também puxo tudo pra fora Ó, então passei no olho Passei na metade E simplesmente eu venho aqui na cauda E passo aqui Então não é enrolado Assim dobra menos o cabo de aço E ela fica com uma apresentação melhor Inclusive dá até pra corricar, ó O anzol fica pra fora Então é um sistema diferente de vocês, cara Foi assim que eu peguei a bicuda, né? Ela tá com a... Com o peixe na boca aqui Com a isca na boca Eu não posso puxar, ó Por quê? Porque senão eu vou perder Ah, tá O peixe tá batendo ali, ó Tá batendo ali na linha do galileu E a bicuda, né? Soltou Ela põe, mastiga, mastiga a sardinha e não leva Não leva Como vocês já viram Saiu grandes galos que eles chamam aqui Que é o charel branco, né? Ó, o que que veio, gente? Olha que bonito, ó Por curiosidade Que peixe que é esse aí? Sabe que esse eu não sei, né? Vamos ver se o Márcio sabe Márcio, que peixe que é esse aqui? Eu nunca vi esse peixe na minha vida Mas é muito lindo Merece uma foto, hein? Parece peixe de aquário, né? Parece peixe de aquário Olha que peixe bonito, hein? Foi pra foto Esse homem hoje Tá larguinho, hein? Já o terceiro É que ele tá apontando no lugar certo Ele tá em cima do pesqueiro, ó Olha que bonito, ó Isso nem é um galo, não é? Isso é um pintinho, ó É um pintinho Ó lá Isso, Nelson, parabéns Nelson, quantos peixes vocês pegaram no total? Hoje nós pegamos três galos E duas cavalas E mais duas bicudas No teu entender É um bom dia de pescaria? É, foi um dia razoável O maior galo que você pegou aí? Hoje ele deu sete quilos E o teu, quantos quilos deu? Seis quilos e meio Quem que pegou mais? Olha, foi dividido o negócio Meio a meio, pau a pau Meio a meio Mas o mérito todo vai pro Nelson Que pegou aquele menorzinho E foi pra vida E foi pra vida E foi pra vida O importante é esse Como vocês viram nas imagens Eles trouxeram peixe Pra consumo imediato Pegaram vários peixes E só trouxeram três, né? Só três Olha aí, mais um peixinho O que que veio agora? Mais um abicudinho Olha, abicuda bonita Que nem aquela que eu peguei E assim a gente vai indo Hoje não tá um bom dia de pesca A gente tá saindo peixe Mas não tá saindo Como eles estão acostumados Pegar aqui, né? Mas são tudo peixes bons Uma linda abicuda Esse peixe frito é uma delícia, né? É uma delícia Você corta em postinhas E a outra vara Tu abeliscou também Uma abeliscada bonita É? Então nós já vamos buscar outro peixe lá Olha lá Vai, é galo Olha Olha Ó, com o peixe na mão Olha Já pegou Peixe na mão Veio? Veio Ó, é dublinho Escapou? É bicuda Bicuda de novo Tá com a bicuda lá ou não? Não Perdeu